É Natal de Jesus, festa de alegria, esperança e luz. Toda a terra canta um hino, bem dizendo o Salvador, que em Belém se fez menino, dando exemplo de amor. É Natal de Jesus, festa de alegria, esperança e luz. Essa visita que vocês estão fazendo é muito importante, porque aqui é um ambiente onde as pessoas estão em sofrimento. São pessoas doentes, aguardando uma melhora para ir para casa. E essa época a gente está sempre mais sensível, uma época de confraternização, de Natal, que simbolizei o nascimento de Jesus. E que essa visita do bispo, de vocês, de todas as pessoas que vieram aqui fazer essa cantata de Natal, vai fazer com que eles se sintam mais acolhidos, um momento mais aconchegante para eles. E com certeza eles devem estar todos agradecidos, e nós aqui do Hospital Municipal também. Vem se no ar, vem cantar Aos pastores e os anjos do céu Anunciando a chegada de Deus Aos pastores e os anjos do céu